Olá, eu sou Laura Ivete, eu faço parte da equipe da Agrozei. Trabalhamos com soja, milho, trigo, cevada e aveia. Vem conhecer um pouquinho do nosso trabalho? Vem conhecer um pouquinho do nosso trabalho? Por cento de desconto, supermercado Poster, aqui o seu dinheiro vale muito mais. A Ora Onic acredita que o seu sorriso muda o mundo. Clínica especializada em implantes dentários, clareamento, lentes de contato dental, prótese e aparelho dental, além de harmonização orofacial, atendimento personalizado e humanizado, sob a responsabilidade do Dr. Miguel Ângelo Nadim. Agende uma avaliação e revele o seu melhor sorriso. Eu me sinto mais nova há 10 anos. Estou muito feliz e recomendo. Venham à Ora Onic. Olá, boa noite. A partir de agora você fica com o Boa Noite Cidade e hoje a gente está fazendo o nosso Boa Noite Cidade de uma forma diferente. Estamos diretamente aqui do rodeio no Parque de Rodeios Ítalo Nunes Mondadori, onde acontece o sexto rodeio internacional, décimo quinto rodeio crioulo nacional e décimo amostra de fotografia, doces e comida campeira. Então vamos para a manchete dessa noite. Acesso a Capão Bonito do Sul, realizadas detonações de morros e interiorização da seccional da OAB nesse dia 2. Web News de hoje. Spotify chega a marca histórica de 205 milhões de assinantes pagos. O boletim esportivo, cobertura do rodeio internacional 2023 de Lagoa Vermelha. Tem também as informações atualizadas na área da segurança pública com o repórter Daniel Carvalho. Essas notícias você acompanha a partir de agora. O Boa Noite Cidade está no ar. Dois morros estavam retardando uma maior agilidade das obras de asfaltamento de acesso a Capão Bonito do Sul. Eram os chamados morros do Pinheiro Rachado e dos Bonoto. Ambos foram detonados na semana passada. Agora as obras terão um andamento mais célebre. Foi o que informou a prefeita em exercício, Marisete Rauta. Foi detonado os morros na semana passada. Vocês estavam previstos para a semana passada. Foi, foi. Já foi feito esse trabalho a semana passada. É o morro do Pinheiro Rachado e o morro dos Bonoto. Isso aí. Houve as detonações. Houve as detonações, né? E era o que estava, de certa forma, atrapalhando, retardando. Retardando, né? O trabalho. A empresa tem previsão de término, né? Desse acesso para final de março. Mas, a gente sabe, né? Às vezes dá algum percalço, então... Mas estamos fazendo de tudo para que, em abril, nós consiga estar aí inaugurando o nosso novo centro administrativo, acesso asfáltico, a pavimentação da Benjamim Bolsonaro que vai até o Parque de Ventos. Um quilômetro e meio. Um quilômetro e meio. A equipe da infraestrutura está fazendo a tubulação, estão trabalhando, assim, deixo os parabéns, né? Essa secretaria e também a equipe. A gente sabe que estamos passando aí por uma semana de muito calor, de sol exaustivo e as pessoas estão lá com prazer trabalhando, né? É baixo de sol, de calor, dentro lá das valas, fazendo a tubulação, né? Mas tudo isso aí é para o bem-estar de toda a população capombunitense. Verdade. Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, realizará a interiorização em Lagoa Vermelha. Será em nosso rodeio crioulo. Não é a primeira vez que acontece. Já tivemos interiorizações em outras oportunidades. Presidente da OAB, subseção local, Dante Dalcastelo Neto, transmite mais detalhes. A interiorização será neste dia 2, quinta-feira? Isso, quinta-feira, pela manhã. Como é que está estabelecida a programação, doutor Dante? A nossa programação da interiorização, ela é muito simples, na verdade, a gente recebe as autoridades junto à nossa casa ali da OAB, no Parque de Rodeios. Fazemos um almoço com essas autoridades para que a gente possa conversar um pouco mais descontraído, mas, ao mesmo tempo, poder trazer e receber os anseios, seja da advocacia, seja da sociedade, e ver aquilo que a gente pode estar ajudando, buscando melhorias para esses dois segmentos, como eu disse, seja da advocacia, seja para a sociedade. Essa interiorização também traz colegas da região, a gente já tem aí colegas de Vacaria, Bom Jesus, que é a nossa região da Serra, mas temos colegas de Carazinho, que estão de Não-Me-Toque, que possivelmente estarão aqui conosco. Então, até colegas de São Sebastião do Caí, que até a última conversa estavam com três confirmados, então, vem bastante gente de fora para fazer essa congregação aí mesmo, nesse dia que a gente serve esse churrasco. Mas o Leonardo Lamarckia estará no dia primeiro, aqui em Lagoa Vermelha, um dia anterior, onde faremos uma assembleia, além de visitarmos todos os poderes públicos, a Casa Legislativa e Judiciárias, estaremos fazendo uma assembleia, então, e desde já agradecemos o CTG Alexandre Pato, que nos cedeu o espaço do restaurante lá, do CTG lá em cima, para que possamos fazer essa assembleia lá na nossa festa mesmo. Vai ser lá no restaurante. Vai ser lá no restaurante do CTG e, posteriormente, iremos descer e apreciar, então, o café campeiro que vai ser disponibilizado a esses advogados que participem da assembleia. Será disponibilizado o café campeiro como um agradecimento pela própria seccional que vai ofertar esse café. O que consta da assembleia, da pauta da assembleia? A assembleia é uma pauta geral, é uma pauta aberta, é uma assembleia extraordinária, onde muitos colegas bradam, muitas vezes, por esse espaço de fala, de oportunidade de fala. Então, nada melhor do que a gente fazer essa assembleia com aqueles que precisam e podem ouvir diretamente, e não precisa desse intermediário, que é o presidente da subseção, como eu aqui, de estar levando as informações. Então, todos os colegas que queiram fazer seus reclames, seus elogios, tudo aquilo que tem interesse em falar, essa é uma assembleia de pauta aberta, e poderão falar diretamente, então, ao nosso presidente da seccional. E a Web News de hoje com William Pereira. Spotify chega à marca histórica de 205 milhões de assinantes pagos. Spotify chega à marca de 205 milhões de assinantes pagos. Nesta terça-feira, o Spotify divulgou o relatório financeiro do quarto trimestre de 2022. Embora recentemente a empresa tenha se deparado com desafios econômicos, que levaram a anunciar um corte de cerca de 6% de sua força global, os dados divulgados são positivos. Ao todo, o streaming teve um aumento de 14% da sua base de assinantes, chegando à marca histórica de 205 milhões de usuários pagos. Vale lembrar que, embora não seja o streaming com maior biblioteca de músicas, o Spotify figura como o serviço de gênero mais popular do mundo. De acordo com os últimos dados compilados pelo Music Alley, ele lidera com uma larga vantagem em relação ao segmento e terceiro colocado. O Apple Music, que é com sua marca de 60 milhões de assinantes em julho de 2019, e o YouTube Music, que possui 50 milhões. Essas foram as informações do The News de hoje. Voltamos amanhã com mais informações. E estamos aqui no Rodeio Internacional de Lagoa Vermelha, diretamente do Parque de Rodeios, e agora você fica com as notícias do esporte no Boletim Esportivo. O Grêmio divulga jogadores relacionados para enfrentar o esportivo. O Grêmio divulgou nesta terça-feira a lista dos jogadores relacionados para enfrentar o esportivo, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho 2023. Luiz Soares, que foi poupado na vitória contra o São José, está de volta. O camisa 9 será titular no confronto desta quarta-feira, às 8 horas, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Pelo excesso de estrangeiro, o meio atacante Campasso sobrou da relação. Renato Portalupe optou por relacionar Kahneman, Vila Santia, Carvalho, Cristiano e Soares por opção técnica, o atacante Guilherme também não viaja a Bento Gonçalves. O lateral direito, João Pedro, segue aprimorando a parte física e a outro desfalque. A provável escalação gremista tem Breno, Fábio, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo, Vila Santia, Pepe, Ebitelo, Everton, Galdino, Ferreira e Luiz Soares. Essas foram as informações do Boletim Esportivo desta terça-feira. Até amanhã. Intervalo e a seguir você confere cobertura do Rodeio Internacional 2023 de Lagoa Vermelha. E tem também as informações atualizadas na área da segurança pública com o repórter Daniel Carvalho. A gente já volta diretamente aqui do Parque de Rodeio Ítalo Nunes, Mondador e Off. Eu vou mostrar para vocês a importância da secagem do grão. Vem da lavoura, passa na máquina de limpeza, joga com a cela pulmão e depois passa no secador. E como é que você sabe se ele está úmido? A gente tira a umidade de 20 em 20 minutos. Ó, isso aqui ele deu 11,4. Então o milho tem que estar até nos 14, a umidade dele, não pode passar disso. Se ele não ficar seco, porra armazenagem... Se tu colocar na armazenagem e tu não cuidar do grão, ele estraga, ele apodrece. Por isso a importância da secagem do grão, né? Agrozei. Recebimento, limpeza e armazenagem de grãos. Supermercado Poster. Segunda da limpeza. Terça do Hortifruti. Quarta da padaria, frutas e verduras. Quinta tem seis itens a preço de custo. Sexta e sábado, final de semana imbatível no açougue e ofertas em todos os setores. Estacionamento coberto. Parcelamos no cartão em duas vezes. E aposentados do sindicato dos municipários, tem 3% de desconto. Supermercado Poster. Aqui o seu dinheiro vale muito mais. Implante nada mais é, então, do que uma raiz artificial que é colocada no osso da pessoa e vai fazer a função da raiz natural que aquela pessoa perdeu em algum momento da vida. Implante dói? Boa pergunta. Implante, por incrível que pareça, não dói. Lógico, cada caso é um caso. E 99% dos pacientes que a gente opera, faz a colocação no implante, pós-operatórios muito tranquilos. Oral Unic. Revele o seu melhor sorriso. E a Lagoa TV está diretamente aqui no Parque de Rodeios, Ítalo Nunes Mondadori, na cobertura do 6º Rodeio Internacional de Lagoa Vermelha. A nossa reportagem falou com o patrão do CTG Alexandre Pato, Alessandro Moliterno. Vamos bater um papinho agora com o patrão do CTG Alexandre Pato, Alessandro Moliterno, para nos informar. Hoje o início, efetivamente, no nosso grande rodeio. E já no primeiro dia, se observa uma grande movimentação, uma boa movimentação. Patrão, boa tarde. Boa tarde, Adhemar. Boa tarde a todos os ouvintes da Lagoa FM. Que alegria em poder estar aqui agora com o pontapé inicial dessa festa, né? A verdade, o rodeio praticamente começou já faz alguns dias, mas, enfim. E, todavia, hoje, a partir das nove e meia da manhã, que foi dado o pontapé inicial, já começa o nosso rodeio crioulo na sexta edição, esse que é o Internacional de Lagoa Vermelha. Começou com as provas campeiras. Provas campeiras que estão a todo vapor, né? Diga-se de passagem, surpreendente o número de inscrições, né? O pessoal veio mesmo... Foi além da previsão, patrão? Além da previsão, além da previsão. Nós tínhamos 100 duplas hoje de manhã abertas pra dar início, uma laçada extra de parceiros que doaram potros pra nós. E a expectativa era de arrumar umas 50, 60 duplas só pra esse início, né? E botamos um limite de 100, por causa das oficiais mesmo, né? Em questão de 1 hora e 15 minutos, as 100 duplas foram encerradas. Não tinha mais inscrição. Então, fizemos a classificatória, alguma peneira e agora já estamos nos capatazes do CTG, né? Logo em seguida tem o duelo do veterano, tem o duelo de vaquiano e o criolaço que a gente nota, a gente observa rodeios de grande porte, rodeios de grande distribuições de laçadores que vêm de todos os lados, como o Rolanchê, como o de Caxias do Sul, conseguiam 40, 38, 40 duplas do laço do cavalo crioulo. Há 1 hora atrás eu estava ali e já passavam de 70, já passavam de 70 duplas, né? Isso com as novas normas ainda da BCC, que limita, não deixa, não autoriza menores laçar, sem autorização registrada, né? Pelos seus pais, então algumas duplas não puderam se inscrever. Mas enfim, creio eu que cruza de 100 duplas. A Taça Fazenda Rincão da Lagoa, que é hoje também, não tem mais inscrições, é só pra amanhã. Então, a previsão era de trabalho até a noite, o que diz respeito à Secretaria, pelo jeito, no que diz respeito às provas de hoje, já encerrado. Esse criolaço patrão é uma novidade, em termos de rodeio. É, ele foi colocado em vários rodeios também, Edmar. Só que essa forma que nós trouxemos aqui... Esse formato. Com confirmação e sendo oficial, classificando pra grande final, e com a BCC junto, com a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulo Junto, ela é, não que seja uma inovação, mas ela é um formato que toma corpo e veio pra ficar aqui em Lagoa Vermelha, né? Aliás, a gente consegue construir algumas coisas que nós prometemos lá na campanha, que é trazer as raças pra dentro, né? Salvo alguma exceção. Não conseguimos fazer o leilão dos cavalos Bondelaço, em virtude das preparações e tudo, e do espaço do parque optamos por não fazer, porque não tem mais o que a gente fazer de espaços. Pessoal, ter uma ideia, nós já conseguimos a pousada vizinha nossa, a qual agradecemos o pessoal da organização, conseguimos liberar o pessoal da artística, o estacionamento da artística, pra colocar acampamento da campeira. Quem quiser vir, vai ter lugar. Mas já saímos pra fora do parque de rodeios, né? Então a expectativa tá se superando com a realidade. Qual a projeção que se faz com relação às provas de hoje? Se estenderão até que horas, mais ou menos, patrão? O nível de laço é muito grande, Ademar. Nós estamos com elas todas limitadas, né? Sem duplas que foi hoje de manhã, tem a final ainda, que a gente não prometeu de terminar hoje, pra gente ter como começar amanhã bem cedo, né? Mas se terminar cedo as demais provas, a gente inicia. Mas creio eu que pela meia-noite, uma hora, um pouco mais, um pouco menos, a gente deve terminar. Eu sempre disse, eu não sou muito a favor dessas laçadas de madrugada, mas também a gente tem que ter aquela realidade. Se deu muitas inscrições, mesmo limitadas, pode que elas cheguem até madrugada, né? E daí a gente não tem como segurar essas provas, sob pena de chegar num domingo e a gente se estender uma madrugada pra segunda, que é muito pior. Então a gente vai aproveitar essas noites e se precisam for madrugadas pra conclusão e não sobrecarregar o domingo lá na frente. E a tendência, patrão, é aumentar ainda o número de inscrições. Eu sou uma pessoa que gosta muito de escutar os outros, até pra gente fazer um panorama, né? E nós estávamos falando com o Mauro Hoffman, que tem aí, se o nosso internacional tá no sexto, o Mauro tem multiplicado por uns cinco os rodeios aqui de lagoa, né? E ele dizia, diz, olha, Alessandro, ele fala bem grosso, né? Ele diz, olha, Alessandro, terça-feira desse tamanho é o primeiro que eu tô vendo. Vocês se preparem. Digo, é? Que bom, que bom. Vamos lá, mas com uma certa apreensão também, né? Então a gente fica muito feliz. A gente consegue, assim, ó, ver que tem um pouquinho do nosso dedo, da nossa patronagem, dos convites que foram feitos. Tivemos aí a visita que vai participar das provas, Oscar Colares de Baquet, chegando hoje. O pessoal que veio de Lajado, que são convites nossos aí, né? O pessoal que tá descendo da Bahia, já tá aqui na Bahia, tem outros voltando. Então, é muito satisfatório em ver que a gente conseguiu fazer um trabalho pra chamar esse nosso público, né? E o repórter Adhemar Fagundes também falou com a equipe Anjos Remoções Médicas. Bem, agora vamos conversar com o Marcelo Oliveira, da Anjos Emergências Médicas. Desde ontem, já aqui, marcando presença no Parque de Rodeios Ítalo Nunes Mondadori. Chegada foi ontem, agora se estende a permanência até o final do rodeio. Boa tarde, Marcelo. Prazer em ter aqui em nossa programação. Boa tarde, Adhemar. Agradeço a oportunidade de estar trazendo ao conhecimento da população e dos frequentadores aqui do rodeio. Que nós estamos aqui desde ontem já com o efetivo, com a equipe médica da Anjos Emergências e também equipes na área de acampamento. Pois é, do que consiste a estrutura da Anjos Emergências Médicas? Hoje aqui no parque, no rodeio, a gente está com uma equipe então composta por um médico, um enfermeiro e um condutor socorrista. que é o que vai conduzir a equipe caso necessário. A gente está com atuação no posto médico junto aqui ao parque de rodeio. Também com a cobertura de prevenção na área de acampamento. Então com atendimento de urgência e emergência ali também. E na parte da campeira ali também. Nós estamos atuando ali com a equipe composta ali também pelo condutor e um enfermeiro. Como é que está transcorrendo até agora, Marcelo? Hoje, a Demar deu as ocorrências mas tudo... As pequenas ocorrências. Isso, mas tudo graças a Deus tudo leve. Sem maiores consequências. Todos medicados no local e liberados aqui mesmo no parque. E os pequenos acidentes? Isso, pequenos, lesão, corte, é só coisas mais leves até o momento. E esse atendimento é feito aqui mesmo no parque? Isso, foi feito o procedimento aqui pela equipe médica e feito a medicação e liberado aqui mesmo. E vocês ficam até o final das atividades de cada dia? Isso, a gente permanece do dia 30 até o dia 5, no domingo até o final do rodeio. Hoje é o primeiro dia efetivamente do rodeio. O rodeio começou hoje, neste dia 31 de janeiro. E já deu para se perceber uma movimentação razoável. É, para se uma terça-feira aí está... Uma terça-feira, dia útil. dia pessoal trabalhando. Já dá para ver que o pessoal está empolgado com o evento aqui no Lago Vermelho. A noite cresce mais a movimentação, Marcelo? É o que a direção, a patronagem espera para que a noite, a partir de hoje, já comece a aumentar o movimento aqui no parque. A patronagem do CTG fez uma projeção bem arrojada aí, em torno de 100 mil pessoas durante todos os dias do rodeio circulando no parque. É, isso aí, Ademar. Então, eles nos informaram, 100 mil pessoas, né? Então, a partir de quinta-feira a gente vai estar com o reforço efetivo nosso aí, com o aumento de mais uma unidade, mais uma ambulância, No caso, seriam duas ambulâncias. Hoje, nós estamos com duas, uma USB e uma unidade avançada, uma ambulância com equipamento de UTI imóvel. Então, a gente está para quinta-feira a gente vai aumentar o efetivo nosso aqui para quinta, sexta, sábado, aí nós temos um aumento de efetivo de equipe. E a nossa reportagem também conversou com o Henrique Zanin, chuleador. Agora vamos ter o imenso prazer de conversar com aquele que é uma das esperanças de vitória de Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha aposta muito em Henrique Zanin, chuleador de primeira, um dos maiores chuleadores do Rio Grande do Sul. Detalhe que nos chamou a atenção, na manhã desta terça-feira, no tablado central, ensaiando e ensaiando de forma intensa. É um grande profissional, leva muito a sério. Agora participa aqui deste espaço, nos falando do rodeio e sobretudo da sua expectativa com relação ao concurso de chule. Estamos apostando todas as fichas em você, Henrique. Bom dia. Bom dia, bom dia, Demar, bom dia aos ouvintes da rádio, pelo Facebook, pela live que estão assistindo. Estamos aqui, mais um dia em preparativos para o rodeio, na semana do rodeio internacional de Lagoa Vermelha. Estive, agora pela manhã, dando uma ensaiada aqui no palco. Estou com o pessoal do Espírito Santo que veio visitar meus amigos familiares ali, da empresa Mar Aberto. A gente veio fazer algumas fotos também e aproveitar para eles verem o ensaio, então a gente conseguiu conciliar tudo de hoje, ainda mais no rodeio internacional. Mas eu percebi que tinha um pessoal ali acompanhando o seu ensaio. Isso, exatamente. O pessoal veio lá do Espírito Santo para o rodeio. Veio de longe? Ah, isso aí. Atravessaram o Brasil? Com certeza, com certeza. Vieram aí prestigiar esse baita evento. Então, eles estão por aí, vieram acompanhar, conhecer um pouco da chula também, então foi uma experiência bem legal conversar com eles, explicar o funcionamento também, né? Eles já haviam participado, marcado presença em algum rodeio? Não, no rodeio eles nunca vieram. Eles vieram só nessa oportunidade para cá, né? Então, é a primeira vez que eles estão aqui conhecendo. É? Para eles, tudo é novidade. Isso aí, isso aí. É bem, é uma cultura totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, é uma experiência bem interessante para eles também. O que eles chegaram a comentar até agora? Ah, o que acharam interessante? O que mais impressionou eles até agora? Ah, o tamanho da estrutura, o envolvimento que o pessoal tem tanto com o rodeio, a cidade inteira fica envolvida, né? Então, é bem surpreendente, assim, né? que na verdade nossa cultura a gente consegue mantê-la sempre forte, né? Bastante gente trabalhando no mesmo meio, assim, para continuar mantendo ela. Isso. Bem, e você é aquele chulhador que leva muito a sério, se prepara, treina com afinco, com dedicação, não tem horário, por isso que é um dos maiores chulhadores do Rio Grande do Sul. É, realmente, Ademar, a gente leva o trabalho muito a sério mesmo, até eu estava comentando, hoje é dia 31, né? Que a gente está fazendo essa gravação, nesse ano, aqui já foram 21, 22 ensaios que eu já fiz, né? Então, alguns dias só que a gente não consegue conciliar realmente que não tem como fazer mesmo, em função de trabalho, estudo, é bem corrido a vida, né? Mas a gente sempre tenta encaixar um tempinho, né? Então, já fazem nove anos que eu danço, chula, né? Dez anos que eu estou na Invernada do Grupo de Arte Nativo ali, seis, sete anos dando aula, então a gente tem, sempre trata com bastante profissionalismo, Cada vez a chula, a dança é mais disputada, são os mínimos detalhes que acabam alcançando o vencedor, claro, nosso intuito não é só vencer, né? Sempre a gente tenta passar adiante, né? Como já foi passado para nós, a gente sempre passa para os outros, né? Então, eu estava comentando com o pessoal ali, estou em torno de 40 alunos agora, então, 15, 16 vão participar aqui do rodeio internacional, então a gente vai trazer uma agonizada boa, não só daqui de Lagoa, como da região para vir competir, né? Então, é bem interessante isso aí. E com certeza, Henrique, teremos os maiores chulhadores do Rio Grande do Sul, não só do Rio Grande do Sul, devem vir de outros estados. Sim, sim, a gente já tem o pessoal de Lages ali veio conversar comigo para ver como é que vai ser o evento, para se organizar, arrumar a pose, então o pessoal já já está se organizando, acho que talvez o pessoal do Paraná também acabe vindo, né? Então, é um rodeio muito importante, né? Faz tempo que não ocorre, né? Devido à pandemia, mas o pessoal está sempre bem afim de participar, De fazer acontecer os eventos, né? Tanto na parte chula, artística, campeira, ainda maior, né? Mas é basicamente nesse sentido, então, a gente sempre está tentando se esforçar mais, realmente, é algo amador, mas profissional ao mesmo tempo, né? Repórter Daniel Carvalha trazendo os principais acontecimentos, os fatos que marcaram a área da segurança pública. Olá, boa noite, estamos no Parque de Rodeios Ítalo Nunes Mondadori, e por aqui também atualizamos você, conectado com a Lagoa TV e demais aplicativos, com as informações referentes à área da segurança pública. O dia, o primeiro dia de rodeio, ou seja, esse 31 de janeiro, aqui nas imediações, ou dentro do Parque de Rodeios Ítalo Nunes Mondadori, foi dentro da mais absoluta ordem. A gente esteve durante todo o dia acompanhando a área da segurança pública, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e demais segmentos. Não tivemos nenhuma ocorrência aqui dentro do Parque de Rodeios. Também na área central do município, na área urbana de Lagoa Vermelha, as últimas horas também foram bastante tranquilas. O policiamento ambiental nas últimas horas, ou seja, ontem estiveram realizando ações de patrulhamento rural, no interior do município de Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul e também de Caseiros. Trabalho que transcorreu sem alterações. A gente segue monitorando por aqui e podemos voltar a qualquer momento para atualizar toda a comunidade que nos acompanha. Uma excelente noite, seguimos aqui do Parque de Rodeios e podemos voltar a qualquer momento atualizando todos vocês. Até lá! E o Boa Noite Cidade de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos aos apoiadores do nosso horário e também os apoiadores dessa cobertura inédita aqui do Rodeio Internacional de Lagoa Vermelha. A Genete Telecom, ao Cicrede, também a Inviolável e os nossos apoiadores de todos os dias, a Oral Unique Implantes, a Agrozen Armazenagem de Grãos e também aos supermercados Poster. Lá no nosso site, lagoatv.com.br, você confere a íntegra de todas as reportagens que você viu aqui e também a cobertura do Rodeio Internacional de Lagoa Vermelha. A gente volta amanhã a partir das 19 horas com mais notícias e informações para você. Uma ótima noite! Até lá! Carga imediata Carga imediata é aquele caso que o paciente chega com um dente já condenado por algum motivo de CAR, de tratamento canal, de lesão peripical, enfim, que não tem mais como manter aquele dente na boca e a gente faz o que? A extração desse dente, já coloca o implante imediato e na mesma sessão o paciente já sai com um dente provisório em cima do próprio implante. Então a gente comenta carga imediata. Ora Unique. Agende uma avaliação e revele o seu melhor sorriso.